Já estou indo meus pequenos, estou voltando correndo aqui, fiquem calmos, nossa o Giga está ali, está em prontidão, eu acho que ele vai querer pegar um dos nossos filhotinhos aqui, voltei, eu estava numa migração lá para cima para ver se eu encontrava alguma comida, olha só ali o Giga, vou ameaçar ele, tentar afastá-lo daqui, sai daqui Giga, isso aí, não vai sentar perto do lago não, para que agredir? Vou ameaçar, aí temos que mostrar poder para ele, e ele está olhando para a gente ainda, ele está olhando para a gente, rapaz, vai querer atacar? Sai daqui velho, ah deitou, beleza, deixa eu voltar aqui para os meus filhotinhos, olha só, temos também alguns outros Pax Cefalos, além de Pax nós temos Maias e Triceratops e Diablos Ceratops aqui, até não terem filhotinhos, aqui o meu filhotinho, fique bem, tudo bem que o filhotinho não é nada, nada parecido comigo? Não, nada a ver irmão, mas eu voltei aqui para protegê-los e nossa, vocês estão vendo isso que eu estou vendo? Gigas, eu tenho quase certeza que é porque eu escutei um Giga atrás de mim enquanto eu estava vindo aqui salvar os meus filhotinhos, então deve ser aqueles Gigas que estavam me perseguindo, deixa eu ver se é, só para ter certeza, e também tem outro Giga ali né, óbvio então que deve ser da família dele, ou não, o cara se levantou ali ó, ih rapaz, será que é? Não, saiu correndo, eu achei que era da família dele, mas não, ih estão vindo para cá ainda ó, meu Deus do céu Berg, sai daqui, nossa, são dois gigantescos, vai ser difícil, vai ser tenso combater eles, e aí galera, todo mundo preparado? Não Tá, eles estão passando aqui? Não sei para onde eles estão indo, eu espero que vá bem longe, isso, vamos para lá, ó, geral ameaçando, aí ó, a gente tem que chegar um pouco mais perto aqui ó, quase que eu dei cabeçada no cara aqui, ih rapaz, estou atacando algo ali ó, ou não? Ah não, achei que estava atacando algo, beleza, vou voltar correndo para cá, aí, pronto, estamos aqui no meio da galera agora, perfeito, está até o filhote ameaçando ali do Teresina, olha lá eles ó, foram para lá, beleza, saíram correndo Ah, tem uma carcaça lá em cima que eu estou vendo aqui ó, vocês estão vendo? Olha lá, eu não sei do que que é, eu não tinha visto aquilo Nossa, se viraram para cá, ih, será que vão querer caçar a gente? Tipo, vão deixar aquela carcaça com o outro dino que está lá, e aí vão atacar? Ah, eu não sei, o outro giga está lá do outro lado ainda, e aí vão migrar? O pessoal está migrando aqui, vamos embora então, vamos sair, é melhor Ih, mas eu acho que eles vão querer pegar mesmo, eu vou ter que tentar defender pelo menos um pouco, o problema é que é uma mordida, ih, estou em posição do debote Nossa, estou em posição Isso aí, traque, vai na linha de frente, o problema é que é uma mordida deles e a gente vai para o beleléu, então é difícil a gente proteger Ih, está vindo, está vindo, está vindo Vou ameaçar Nossa, aquele traque ali está de prontidão, acho que ele vai querer se sacrificar pela gente Eu tenho que proteger o meu filhinho, cadê o meu filhinho? Está aqui ó Fique calmo filhinho, fique calmo Olha o traque indo ali Nossa, vai dar uma mordida, nossa Vou dar uma cabeçada nesse aqui ó Aí, quase acertei ele Toma, o Maia deu uma cabeçada nele Ele tentou um mordida Nossa, aquele traque ali está se sacrificando Tomou a cabeça, até o diabo ali O outro pack também, vamos lá, vamos defender, vamos ajudar Aqui é a união dos herbívoros Vou dar uma cabeçada nesse aqui ó Ó, ó Nossa, quase que eu me encurralei ali sozinho Aí, eu vou dar uma cabeçada nesse ó Toma Deu uma cabeçada nele Isso aí, vai pra lá Ah, estamos batendo pra correr Caraca, os herbívoros, que união dos herbívoros agora Isso aí, expulsa Vamos expulsar O traque ali está sinistro, velho Olha, só está dando umas cabeçadas nele Pera, vamos se afastar um pouquinho Ai, socorro Ah não, o diabo Nossa O diabo foi pego, a gente não viu Ó, deitaram ali Ei, deve ser tomado Eu falei, galera, é só uma mordida Pra nós, dinossauros medianos e pequenos A gente não resiste muito Tô triste Ih, ó, sucumimos caçando ali o Avaseratops Cara, aqui está cheio de carnívoro Nossa, mais um diabo caiu Não, esse aqui é um diabo Nossa, o que está acontecendo? Ó, o Giga agora virou da família aqueles outros Gigas ali Lembra que ele tentou se afastar? Agora ele está junto Nó, é melhor a gente sair daqui Na moral É mesmo, é? Eu acho que é melhor a gente fugir Não tem muito o que fazer O problema é que tem que me reunir com os outros packs Ih, está vindo mais um Rex lá em cima Caraca, galera Tira no sóro Rex lá, ó Pera aí Aí Olha ele Ih, está vindo pra cá ainda Bolado Tá, deixa eu me afastar aqui Vou voltar pro meu filhote Deixa eu tirar no sóro Rex ali Vem, filhotinho Fica tranquilo Ih, rapaz O tirão no sóro está vindo pra cá Deixa eu me levantar Ó, mandou amizade Ih, mandou amizade? Então vou mandar de volta Mandei amizade pra ele Ele mandou amizade pra mim Ó Está mandando amizade Tá Esse Rex, ele está tranquilo Beleza Não vou confiar muito porque é carnívoro Mas Ele pareceu ser amigável Meu filhotinho ainda está comigo aqui Ok Os packs estão lá em cima Vem, pack Vem Vamo, vamo Bora, bora, bora Isso aí Vamos correr lá Aqui, ó Tem o Xantugossauro que eu estou enxergando E tem mais alguns Paxefalossauros remanescentes Aí Vem, pequeno Aqui, ó Vem Aqui, ó O que ele está fazendo? Onde é que eu estou? Aí, está vindo Beleza Isso aí Se aproxima Vamos correr pra lá Não vou me afastar muito dele Aí, ó Aí, ó Acho que ele está vindo agora Ele entendeu Perfeito Muito bem Tá, ali em cima Tem um Pax se alimentando Tem um Teresina filhote também se alimentando Coitado desse Teresina filhote, cara Sério Abandonado aqui Dá vontade até de adotar ele É verdade Aí, pequeno Deitou ele Beleza Vamos comer o que a gente está precisando Vamos se alimentar O filhotinho está vindo Está vindo ali Ok Ó, está junto com o Teresina filhote ali Tá Pelo que parece, agora está tudo tranquilo Aquela batalha foi meio dura A gente quase eliminou um dos gigas Vocês viram que ele estava bem ferido? Muito ferido até Ó, o pessoal está vindo agora Acho que é melhor a gente sair daqui mesmo Daqui a pouco a carcaça vai terminar também A carcaça Ha, estou pensando com um carnívoro já Daqui a pouco a plantinha vai terminar Essa aqui já terminou Bem pequeno Bora Aí Aí, vamos subir Eu acho que é bom a gente ficar bem afastado desses carnívoros Eu acho que eu vou descansar até um pouquinho mais Eu não posso me afastar muito aqui do nosso filhote Tá, beleza Vou ficar deitado aqui E de guarda observando Fica olho no olho, hein Pelo que parece, agora está tudo tranquilo Nosso filhotinho aqui está se alimentando Os maias estão de prontidão também aqui em volta para patrulhar Os nossos outros parentes Paxefalos Estão espalhados por aí por cima Estão procurando, né Algum local para a gente ficar Eu não sei se aqui a união dos herbívoros vão querer se separar Um dos outros Eu não sei Por causa que a gente já perdeu muitos membros E também está cheio de carnívoro ali E o pessoal não está querendo muito ficar junto Coisa absurda Eu acho que aqueles Pax até agora não voltaram Estou com medo deles simplesmente terem ido embora e deixado a gente para trás O que pode acontecer, né, de fato Ó, não estou vendo mais nada Vou dar um grito aqui, peraí Se alguém responde É, só o Maia ali está respondendo É, galera, eu acho que a gente está sozinho agora Só com o nosso filhote, no caso E aí, pequenininho Tá tranquilo? E aí? Aí, beleza, então Ele está bem O Maia dançando ali Tá dançadinho agora? Estou tão feliz? Vamos dançar então, né Aí, ó Aí, ó Ó, ó Ó Sente a brisa Não! Não! Nossa, ainda bem que escutei Ah, toma Ah, não Não! Ah, velho Nossa Ai Cara, meu coração saltou agora Sério Um giga atrás Atrás Cadê o nosso filhote? Tá ali, ó Um giga apareceu do nada Perdemos o Maia Ele estava dançando ali com a gente Feliz Não Ia ser eu, vocês viram? Ia ser eu que ia ser abatido Só que bem na hora Eu escutei o som E aí eu tive um reflexo mais rápido Consegui desviar Glória Adeus Caraca Que triste, velho Perdemos todo mundo É a destruição da união dos herbívoros Fomos completamente destroçados Acho que é melhor a gente ir embora Com certeza é melhor a gente ir embora Eu falei que estava cheio de carnívoro por aqui Eu disse Será que os pacos subiram para cá? Eu estou vendo pegada Filhotinho está vindo? Está vindo Beleza Ó, por enquanto não tem nada Mas eu vou ficar mais atento agora Estava ali brincando E esqueci que aqui Estava a reunião dos carnívoros Nos herbívoros Coitado Ai que maldade, cara Isso não se faz A gente já está andando aqui Já faz um tempo E tipo Não encontramos mais nada Sério Isso aqui está um completo deserto Então Infelizmente A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Eu vou seguir aqui Claro Com o meu filhotinho Vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver A gente está bem na borda aqui da ilha E não tem nada Os pacos desapareceram de verdade Até o Maia está correndo para lá e para cá Bom Vamos voltar para cá então Já que não tem nada nem comida Mas bom Então é isso Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Valeu Até mais E Tchau Fui O filhotinho está aqui atrás? O filhotinho? Está aqui Está aqui Beleza Vamos seguir aqui como uma vida nômade Como sempre Bora Tchau 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 Tchau